Ah, e outra coisa, o ano, como eu disse pra vocês, eu quero a SW4 entre os anos 2009 e 10 ou 14 e 15, que é o caso aqui, 9 e 10, só faltou ser cinza, se fosse cinza, eu acho que eu até me esforçava e ficava com ela. Eu disse pra vocês, eu quero uma cinza ou cinza, ou preta ou prata, então de cores, eu quero a terceira opção de cor, pra mim, no meu gosto de cores, essa é a terceira opção, pra você talvez, uma prata seja a primeira opção, então, pra mim não, eu vou buscar ainda, uma SW4 cinza, 2009 ou 2010, ou 14 e 15. E sim, o inglês é fantástico, né?